Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Ela me liga pra me ver, doida pra vir pro QG Já que você quer loucura, hoje você vai fazer Então vai se jogando pra tropa, vai mexendo pra lá e pra cá Esse é seu momento, pra você se revelar DJ R tá tocando, e mandou te avisar Vai novinha, vem jogando, sassariga pro lado de cá Ela só quer, corinho pra sentar Ela só quer, corinho pra sentar, vai Ela só quer, corinho pra sentar Ela só quer, corinho pra sentar, vai Ela só quer, corinho pra sentar Vamos brincar de tic-tac, fica na minha frente, tac-tac Paraná vai frente, tac-tac, tac-tac, tac-tac Vamos brincar de tic-tac, fica na minha frente, tac-tac Ela só quer colinho pra sentar Ela só quer colinho pra sentar Ela só quer colinho pra sentar Vamos brincar de tic-tac Fica na minha frente, tac-tac Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho